Alegre, leve, colorida. A mostra, a arte da amizade, reúne o trabalho de dois artistas que têm em comum o desenho, Zilá Soares e Galvão Preto. A suma togrossense Zilá colocou nas telas toda a inspiração de uma viagem. São 15 desenhos da série Bananeirando. A inspiração foi uma viagem que eu fiquei durante dois meses lá no Mato Grosso. E aí era em frente ao Baranau. Galvão Preto é carioca e mora em Mato Grosso do Sul há 15 anos. O artista trouxe para a mostra 18 desenhos com técnicas variadas. Craion, carvão, giz, sépia, sépia dark. Um passeio pela mostra enche os olhos com muitas flores e muito colorido dos produtos, réplica das telas. A leveza das obras inspira o visitante a sair espalhando o perfume da primavera.